Oi gente, como eu mostrei pra vocês no vídeo do Spadei ali, que eu falei que eu fiz uma reconstrução do cabelo com queratina, vim aqui nesse vídeo mostrar o passo a passo de como que eu fiz. Ó, meu cabelo tá super hidratado. Ó as pontas, melhorou muito depois que eu fiz. Tá bem leve e macio. Se você quer ver o passo a passo, qual produto que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo. Não esquece do like aí também, que vai me ajudar muito. Se inscrever no canal pra não perder nenhum e vamos lá! É brasileira, ó. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, caso vocês queiram comprar pra fazer. É da Embeleze, então você consegue comprar no Brasil também. Então eu vou agora lavar o cabelo com shampoo normal, tirar o excesso de água com a toalha, vou passar isso daqui e depois eu vou secar o cabelo e passar a prancha. Então vamos lá! Tá limpinho, passei dois shampoos nele. Agora eu tirei o excesso da água com a toalha e vou passar o produto da queratina. E vou evitar passar na raiz, ele vou passar mais aqui assim pras pontas, pra raiz não ficar muito oleosa. Porque meu cabelo a raiz fica oleosa muito rápido, então eu vou evitar a raiz. Vou desembaraçar o cabelo, vou usar essa escova aqui, ó, que quebra menos o cabelo, porque meu cabelo tá muito frágil, tá caindo bastante de um tempo pra cá. Ó, passa a moto assim, ó. Sai os fios. Então eu tô penteando com essa daqui. Sempre penteia das pontas, começando das pontas, pra evitar quebrar o cabelo. Tchau, tchau, tchau. Tá caindo bastante. Minha mão tá cheia de cabelo, tá vendo, ó? Então eu comprei essa reconstrução de queratina e também estou usando esse aqui, ó. Que é o Hair Lost Control Lotion, que é tipo pra cabelos fracos e que tá caindo. Comprei na Amazon também. E que esse aqui é pra passar só na raiz e fazer, tipo, massagear o couro cabeludo. Mas eu só faço uma vez por semana esse aqui. Hoje eu não vou fazer ele, mas eu tô usando ele também contra queda de cabelo. Ó, o cabelo fica bem maleável quando a gente passa. E agora? Bom, agora que eu passei a queratina no cabelo, é bem cheirosinha, amo esse cheiro. Eu vou secar o cabelo, uns 80%, 90%, porque ele não pode ficar molhado. Que depois que a gente secar a gente vai passar a prancha. Então, vou secar bem o cabelo com a queratina no cabelo. Dei uma secada no cabelo, agora eu vou dividir assim pra pegar mais a raiz. Sempre gosto de fazer assim porque eu acho mais fácil pra fazer sozinha. Aí eu prendo essa parte, venho com a escova. Gente, tô olhando pra cima porque é pra visualizar. Mas ó, só de secar assim o cabelo, fica macio com a queratina, ó. Passo o cabelo na escova. Bem rápido. E vou fazer isso agora no cabelo todo, antes de passar a prancha. Sequei o cabelo, agora eu vou passar a prancha. Vou passar essa daqui, ó. Que é a da HP. Mas ela é da Gama. Essa daqui é a da Gama, trouxe do Brasil. Eu tive que vir aqui pro meu quarto pra fazer. Porque a tomada lá do banheiro, ela não encaixa no meu adaptador do Brasil. Então, tem que ser aqui. Aí, o que que eu faço? Divido o cabelo daquele mesmo jeito lá que eu fiz, secando. Divido assim duas partes. Aí eu divido aqui assim, ó. Em uma mecha não muito grossa. Prendo a outra parte. E passo a prancha três vezes em cada mecha. Em cada mecha. Ah, e recomendado você fazer a queratina no cabelo, de... Se o seu cabelo estiver muito, muito danificado, quebrando muito, você pode fazer de 15 em 15 dias. Mas se o seu cabelo não tá quebrando muito, é só pra você dar uma reconstruçãozinha ali. Uma vez por mês, tá bom. Não precisa fazer direto. Mas se tá muito danificado, você pode fazer de 15 em 15, pra recuperar o cabelo. É bem rápido, ó. Fiz a queratina no cabelo, a reconstrução. Vou tirar agora e vou usar essa hidratação aqui, ó. De coco. De coco, bem cheirosa. Deixar 10 minutos no meu cabelo. E depois secar. Uma dica. Não nunca pega a hidratação, o seu creme, com as mãos. Pega sempre com... Ou com esse lado que é assim do pente. De plástico. Ou alguma outra coisa de plástico que você tenha. Pra passar no cabelo. Não nunca pega a hidratação, o seu creme, com as mãos. Agora eu vou deixar a hidratação 10 minutos no cabelo. Caso você tenha uma touca térmica pra você colocar, pra agir mais rápido. É bom, eu tô sem aqui. Mas você pode usar até uma sacolinha também, é que eu não quero subir pra pegar a sacola. Mas eu vou esperar 10 minutos pro cabelo e depois lavar. Lavei o cabelo, hidratei. O cabelo fica bem mais tipo encorpado, sabe? Ó. Ó. Agora você finaliza como você quiser. Eu vou secar novamente. E passar a prancha na raiz. Pra deixar mais baixinha. E mostro pra vocês o resultado no final, depois que eu finalizar aqui. Mas amei. Finalizei o cabelo. Ó, gente. Que maravilhoso. Tá super leve. Hidratado. E brilhando. Olha isso. Amei demais. Então super recomendo você fazer a reconstrução do seu cabelo com queratina. Se o seu cabelo tá muito quebrado, tá caindo demais. Porque eu já vi uma grande diferença, ó. Nas pontas. Nas pontas, ó. O cabelo ficou mais cheio. Gostei bastante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like aí. Se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Tô sempre postando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma